Estamos chegando! Agora! Clube! Clube do Caipirão! Abrindo o baú da música sertaneja! O programa do Madão! Opa, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga! Estamos chegando com o nosso Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio! Junto com os grandes clássicos da nossa canção, vamos passar momentos muito especiais, recordando aquelas modas do fundo do baú! E nós vamos juntos, juntinhos com os clássicos da nossa canção, Sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju, para o que você está fazendo, aumenta o volume do rádio com a proteção de Deus, estamos chegando! Quem sou eu? Quem sou eu? Um poeta, pobre, vagabundo? Quem sou eu? 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 Quem É atriz de teatro e novela Quando eu ligo a televisão É a primeira que surge na tela Eu a vejo tão perto de mim E eu sofro tão distante dela Quem sou eu? Quem sou eu? Um poeta pobre vagabundo Quem sou eu? 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 Que gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida em minha vida A paixão proibida É delirio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama A paixão proibida É delirio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente ou culpado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão, é na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Você ouve Clube do Caipirão É o nosso Clube do Caipirão Nesta tarde maravilhosa Vamos tomar um café, compadre Vamos tomar um café, compadre Eita, cafezinho Endossado com rapadura Modo dos tropeiros É bom demais Boa tarde Vamos preciando um café pra ouvir, modão O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão No jeito Chitão Michororó E as nuvens de lágrimas Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Tô sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ver você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Ou sobrevivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ver você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, 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 ah Ou venha logo e me tire desta solidão O clube da música sertaneja É o clube do caipirão Ah, se eu tivesse um controle remoto Na hora da briga eu apertava o mudo E pensava direito Na palavra certa pra poder falar Ou talvez retrocedia Pra essa briga nem rolar Mas não dá pra subir A lágrima que já caiu Nem desatravessada Seu peito a palavra que veio Nem dá pra juntar os cacos Dos copos quebrados Nem voltar o começo Nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor E vamos pra nossa vida Ah, 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 ah Vou errar mais mil vezes a posto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei De cabeça quente Lágrimas vão cair Não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado Pra enxugar Mas não dá pra subir A lágrima que já caiu Nem desatravessada Nem desatravessada Seu peito a palavra que veio Nem dá pra juntar os cacos Dos copos quebrados Nem voltar o começo Nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor E plano pra nossa vida Ah, ah, ah Vou errar mais mil vezes a posto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei De cabeça quente Ah, ah, ah Vou errar mais mil vezes a posto Outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei De cabeça quente Lágrimas vão cair Não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado Tô pra enxugar Ah, ah, ah Ah, ah, ah E o Parada Dura, minha gente Que honra Clube Clube do Caipirão O programa do Madão E aí, tá gostando da nossa programação? Então fique ligado porque já já tem mais Você está ouvindo Clube do Caipirão E hoje a vinte e cinco de agosto Lá no Saltinho do Galinária Aqui em Penápolis acontece A nossa oitava festa dos tropeiros Com Cavalgada Rural Almoço Tropeiro Vai ter Toque do Berrante Encontro de Comitivas Vai ter Dança do Catira Com os Catireiros de Tanabi Os Caetanos Catireiros Show de Música Sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Darcio e Marques e Roberto e Meirinho Com mais de cinquenta anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente lá no Galinária Vamos recordar a noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É eu bem Fungando na Barra Funda Procurando tu São tantos os sucessos de Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinária E ó, pra fechar A parte musical Bailão Com o Grupo Os Caipirão Adquira seu convite antecipado Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo de Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na Rua Raul Casasco Três Três Um No Vila de Regina E na Agropete Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área Dezessete Nove nove sete nove dois Oito 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 um Nove nove sete nove dois Oito 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 um Lembrando que o código de área É dezessete Nove nove sete nove dois Oito 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 um É a festa dos tropeiros Dia vinte e cinco de agosto Lá no Saltinho do Galinária Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos os outros Veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó butina Para o passeio Para o trabalho É berra boi Ô compadre Que butina chique é essa Que você tá usando? É butina berra boi Compadre Aguenta o sol Chuva É muito confortável Num aperto o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora a berra boi Também tem uma linha de botas Country e Texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas de verdade É berra boi Atenção cavaleiros e moladeiros De Penápolis e região Vem aí A festa dos tropeiros Dia 25 de agosto No Saltinho do Galinari Preservando a cultura Do peão de boiadeiro Com cavalgada Dança de catira Toque do berrante Encontro de comitivas E almoço tropeiro Do meio dia às duas Levar pratos e talheres O melhor da música Sertaneja Raiz A tarde toda Com Jairo do Cedro Irmãs Jacó Altair e Rodrigo Viola Dárcio e Marques Bailão com o grupo Oscar e Pirão E show com a dupla Orgulho do Brasil Roberto e Meirinho Um beijo na tua nuca Convites antecipados Na Onda Verde E produtos naturais No Vilagem Regina Montiel Rações Próximo à Prefeitura E Agropete Rei Na Cidade Jardim Informações 1799792 8881 Calce a bota e o chapéu E venha festar com a gente Domingo dia 25 de agosto No Saltinho do Galinari Você está ouvindo Clube do Caipirão Já estamos de volta Com o nosso Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja O Clube da música sertaneja É o Clube do Caipirão Vamos ouvir Belmonte e Amaraí Ainda ontem Ainda ontem Devia chorar Por muito menos Do que já chorei Vejo que já começaste a provar Da mesma dor que por ti já provei Porém não penses que vivo a sorrir Destas lágrimas todas Que vejo cair Também não penses que sou tão ruim Pra dizer que te vais chorar longe de mim Mesmo que seja teu pranto fingido Aqui tens um lenço de alguém como vivo Pode enxugar tuas lágrimas sim Mesmo que elas não sejam choradas por mim Ainda ontem Devia chorar Por muito menos Do que já chorei Vejo que já começaste a provar Da mesma dor que por ti já provei Porém não penses que vivo a sorrir Destas lágrimas todas Que vejo cair Também não penses que sou tão ruim Pra dizer que te vais chorar longe de mim Mesmo que seja teu pranto fingido Aqui tens um lenço de alguém como vivo Pode enxugar tuas lágrimas sim Mesmo que elas não sejam choradas por mim Pode enxugar tuas lágrimas sim Mesmo que elas não sejam choradas por mim Clube do Caipirão O programa do Madão Chora Carolina Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Deste logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar No Clube do Caipirão Tem mais modão Fala Caipirão Você que está antenado nas tecnologias Segue a gente no Instagram Facebook, Youtube TikTok, Kawai A gente sempre está postando curiosidades Histórias, novidades sobre o nosso mundo Sertanejo, beleza? Você que gosta Então, nas redes sociais Caipirão Locutor Pode pesquisar Você acha facinho Tem também o do Clube do Caipirão Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Toca mais uma, companheiro Quando um amor Que se separa de cama Não consegue acostumar Deitar com outra pessoa Finge em estar numa boa Mas sem sentido de amar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Amor, loucura e paixão Um casal pano se ama Te amo, te amo, te amo, te amo E se separa de cama Não consegue acostumar Não consegue acostumar Deitar com outra pessoa Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Amor, loucura e paixão Amor, loucura e paixão Amor, loucura e paixão Te amo, te amo, te amo Amor, loucura e paixão Você ouve Clube do Caipirão Clube do Caibirão Foi tentando arejar Minha cabeça Que joguei Tudo pro alto e parti A saudade de você Estava em tudo Que sentindo o peso Da barra fugir Fui buscar no campo Junto a natureza Energia para não Morrer de amor Mas estavam lá também Suas lembranças Que fizeram aumentar A minha dor Compreendi que se a paixão Aperta o cerco Da saudade Ninguém consegue esconder Tirei férias Pra tentar te esquecer Mas voltei Com muito mais saudades De você Cavalguei de novo em meu Cavalo preto Mas não vi você em seu Cavalo branco Até a lua ao chegar Ficou surpresa Ao me ver sozinho ali Sofrendo tanto Madrugada Madrugada Da saudade Ninguém consegue esconder Tirei férias Pra tentar te esquecer Mas voltei Com muito mais saudades De você Tirei férias Pra tentar te esquecer Mas voltei Com muito mais saudades De você Clube do Caipirão Te amo Era um mulato forte Alegre e destemido Nasceu do amor Feito na terra Em minha plantação Pegava no carro Da enxada E cambiava o gado Tristeza era coisa Que não se via Do seu lado Depois da roça E a praventa Um copo de cachaça Cantava Tocava a viola E fazia graça O peito largo Riso claro Amigo dos amigos Não tinha medo De ninguém Zumbava dos perigos Um dia ele sentiu No rosto Os olhos de luar Da filha do patrão E um doce amargo Alegre e triste Entrou no coração Se eu não era mais O mesmo desse Que sentiu O brilho Desse olhar Sentiu pela primeira vez Vontade de chorar Mas no feitiço do olhar Entrou feito veneno O olhar da filha Do patrão No seu corpo moreno A esse olhar Tinha mais luz Que o sol Do meio dia A tentação Era mais forte Ele não resistia Um dia ela Chegou mais perto Um raio de esperança Um homem Quando ama Fica assim Meio criança E ele então Falou de tudo Aquilo que sentia Pediu desculpas Por amor Assim que não devia E uma lágrima Rolou nos olhos De luar Da filha Do patrão Seu rosto Seu rosto branco Avermelhou Na força Da paixão Então o céu Chegou na terra Quando o amor Existe E fica tudo igual E o amor Aconteceu No meio Do canal Vial Mas o orgulho Do patrão Ainda era Mais forte A honra Se lava No sangue Uma jurada De morte O fruto Desse amor Não pode Ver a luz Do dia A noite O som De um tiro E o corpo Cai na terra Fria Mas tudo Que aqui Se faz Aqui também Se paga A mancha Do sangue Na terra Nunca mais Se apaga Por sete Por sete anos Nada mais Nasceu Naquele chão E a noite Escureceu De vez Os olhos Do patrão Mas quando É noite De luar Tem gente Que já viu Em meio A plantação Um negro Levando Um menino Lolo Pela Mão Os dois Correndo Pelo campo Vão deixando O rastro De luz Sem igual O rastro De um amor No meio Do canal Avial O rastro De um amor No meio Do canal Avial Clube Do Caipirão Os clássicos Da nossa música Sertaneja Tá gostando Da programação? Então se liga Porque já já Tem mais modão Você está ouvindo Clube Do Caipirão E ó Dia 25 de agosto Lá no Saltinho Do Galinari Aqui em Penápolis Acontece A nossa oitava Festa dos Tropeiros Com cavalgada rural Almoço tropeiro Vai ter toque Do berrante Encontro de comitivas Vai ter dança Do Catira Com os catireiros De Tanabi Os caetanos catireiros Show de música Sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do Violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó E Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos De carreira Estarão cantando Seus sucessos Aqui pra gente Lá no Galinari Vamos recordar A noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É eu bem Fungando na barra funda Procurando tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar Ao vivo Ali no Saltinho do Galinari Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite Antecipado Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo De Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na rua Raul Casasco 331 No Vilagem Regina E na Agropet Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área Dezessete Nove nove sete nove dois Oito 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 um Nove nove sete nove dois Oito 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 um Lembrando que o código de área É dezessete Nove nove sete nove dois Oito 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 um É a festa dos tropeiros Dia vinte e cinco de agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos Os outros veículos De comunicação Anuncie no rádio Os resultados Vão te surpreender Fala Caipirão E ó Butina Para o passeio Para o trabalho É berra boi Ô compadre Que butina chique É essa que você tá usando? É butina Berra boi Compadre Aguenta o sol Chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá Buscão a dessa Onde que eu acho? Nem loja de carçado Agropecuária E agora A berra boi Também tem uma linha De botas country E texana Uma mais bonita Que a outra No campo Ou na cidade Botinas de verdade É berra boi Atenção cavaleiros Atenção cavaleiros e moladeiros De Penápolis e região Vem aí A festa dos tropeiros Dia vinte e cinco de agosto No Saltinho do Galinari Preservando a cultura Do peão de boiadeiro Com cavalgada Dança de catira Toque do berrante Encontro de comitivas E almoço tropeiro Do meio dia às duas Levar pratos e talheres O melhor da música Sertaneja Raiz A tarde toda Com Jairo do Cedro Irmãs Jacó Altair e Rodrigo Viola Dárcio e Marques Bailão com o grupo Oscar e Pirão E show com a dupla Orgulho do Brasil Roberto e Meirinho Convites antecipados Na Onda Verde E produtos naturais No Vilagem Regina Montiel Rações Próximo à Prefeitura E Agropete Rei Na Cidade Jardim Informações Dezessete nove Nove sete nove Dois oito 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 um Calce a bota e o chapéu E venha festar com a gente Domingo dia vinte e cinco De agosto No Saltinho do Galinari Você está ouvindo Clube do Caipirão Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Você que já vem com a gente Continue ligado Tem muita moda boa Pra gente ouvir aqui No Clube do Caipirão O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Rosto molhado O nome do sucesso De Zé Fortuna Vamos ouvir com João Paulo e Daniel Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Passa de volta Que teu branco Teu branco Teu branco São portas Água Do oceano Da ilusão Todas caídas Do azul De vossos olhos Lindas do triste Temporal Do coração Eu quero o seu Sol da tarde Pra enxugar Teu lindo rosto No verão Do meu cabelo Com os meus beijos Dederei Todo teu branco Para matar A minha sede De amor Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Não chore mais Porque teu rosto Sempre desce E eu não quero ver você Tão triste assim Irá de novo Clarear a nossa escrava Quando você se decide Voltar pra mim Essa pessoa Não merece Volte depressa Antes que seja pior Tire da vida O que aí Pede ser feliz Para nós dois O amanhã Será melhor Enxugue o rosto Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração Teu sofrimento Só me faz sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Costuma olhado Pra você Não fica bem Teu novo amor Me maltrata o coração No Clube do Caipirão Clube Tem mais modão Clube do Caipirão Aquela colcha de retalhos Que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço Foi costurada Serviu para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos Está bem guardada Agora na vida rica Que estás vivendo Terás como agasalho Colcha de retalhos Mas quando chegar o frio No teu amor me enfermo Tu has de lembrar da colcha E também de mim Eu sei que hoje não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim Que junto de mim fizestes O lindo trabalho E nesta sua vida alegre Tu tens o que queres Eu sei que esquecei Eu sei que esqueceste agora Coxa de retalhos Coxa de retalhos Mas quando chegar o frio Por quinto Por quinto Quinto Mas o nosso amor era intenso E eu chegava Encaxassado Que te pegava E te pegava de cheio Sua maledeta Rapaliga Agora na vida rica Agora na vida rica Que estás vivendo Coxa de retalhos Terás como agasalho Coxa de retalhos Mas quando chegar o frio No teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha E também de mim E também de mim No Clube do Caipirão Tem mais modão Clube do Caipirão E o pessoal acompanhando O nosso Clube do Caipirão Muita gente voltando pra casa Depois de um dia de trabalho Outros indo trabalhar Pegar o turno da noite Obrigado Tamo junto companheirada Sempre em defesa da viola caipira Das tradições de nossa terra Tamo aqui Tocando esses modão pra vocês O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Vamos recordar mais um sucesso? Eis o fim de mais um triste dia Dia de agonia e de espera em vão Vem a noite trazendo consigo O gosto de castigo e desilusão Mas se um dia que foi um açoite E vem outra noite de tortura e dor Vai-se a calma e a esperança E vem a lembrança de um falso amor Hoje é noite devagar sozinho De encontrar espinhos por onde eu andar Hoje é noite de tristeza e finda Apesar de linda que esta noite está Esta noite traz o fim do dia Que ela voltaria para os braços meus Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Carreira e capataz É isso aí, Mato Grosso e Matias Foram horas e horas de espera Sonhos de quimera se perdendo ao lé Em lugar de quem espero tanto Vejo um negro manto descendo do céu É a noite trazendo consigo Gosto de castigo e desilusão É o fim de mais um triste dia Dia de agonia e de espera em vão Hoje é noite devagar sozinho De encontrar espinhos por onde eu andar Hoje é noite de tristeza e finda Apesar de linda que esta noite está Esta noite traz o fim do dia Que ela voltaria para os braços meus Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Era a noite dos meus devaneios Mas ela não veio como prometeu Clube do Caipirão O programa do modão Balango benço, Caipirão O pessoal me pergunta Onde é que eu acho essas modas antigas Que a gente toca aqui no programa Eu sempre colecionei fitas e discos antigos E grande parte desse acervo Eu digitalizei para a gente poder ouvir com qualidade Aqui no Clube do Caipirão E para quem gosta e tiver interesse Eu estou disponibilizando parte desse arquivo Em pendrive e link Para ser baixado no computador Manda mensagem no WhatsApp Código diário 18996431387 DDD 18996431387 Pendrive de modão do Clube do Caipirão 18996431387 Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Essa aqui também marcou época Vamos recordar Clube do Caipirão Clube do Caipirão Deixei a minha mulher E fui com outra morar Coloquei minha roupa na mala Pra sempre deixei o meu lar Palavras de amor Palavras de amor eu ouvi Jurando uma grande paixão De quem prometeu ficar Pra sempre no meu coração Aquela com quem fui morar Por outro me abandonou Que hoje eu vivo sozinho Recordando palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor E hoje eu vivo sozinho Sem família Sem família e sem um lar Meu filho já não me conhece Não tenho pra onde voltar Pra você que está, meu filho Não senti a mesma dor Não troque a sua família Por algumas palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor Uh, bordão cabeceira Você está ouvindo Clube do Caipirão Clube do Caipirão Clube do Caipirão Pela estrada da saudade Me acompanha o abandono As noites de solidão Amanheço sem ter sono No meu peito No meu peito magoado Desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Que amei Sem ser o dono Pra roubar os seus carinhos Fazia longas jornadas Abesteado pela força Da paixão desenfreada Ela era a estrela que ia A luz da minha madrugada Para mim Ela foi tudo Eu pra ela Não fui nada Foi mais uma desventura Como tantas que acontecem Ela já se esqueceu E quem nunca lhe esquece Quando vou pra aquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Me entristecem Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo montado Ele quer tomar as rédeas Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado Ele não sabe que seu dono Está morrendo Apaixonado Você está ouvindo Clube do Caipirão Vamos dar uma pausa Já já eu volto com muito mais pra você Você está ouvindo Clube do Caipirão E o dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Aqui em Penápolis Acontece a nossa oitava festa Dos tropeiros Com Cavalgada Rural Almoço Tropeiro Vai ter Toque do Berrante Encontro de Comitivas Vai ter Dança do Catira Com os Catireiros de Tanabi Os Caetanos Catireiros Show de Música Sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do violeiro Zé do Cedro As Irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente lá no Galinari Vamos recordar a noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É Eu Bem Fungando na Barra Funda Procurando Tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinari Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite antecipado Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo de Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próximo à Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na Rua Raul Casasco 331 No Vila de Regina E na Agropet Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área 17 997 92 8881 997 92 8881 Lembrando que o código de área É 17 997 92 8881 É a Festa dos Tropeiros Dia 25 de Agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina para o passeio e para o trabalho é berra boi Ô compadre, que butina chique é essa que você tá usando? É butina berra boi, compadre Aguenta o sol, chuva, é muito confortável Não aperta o dedão nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa, onde que eu acho? Em loja de carçado, agropecuária E agora a berra boi também tem uma linha de botas country e texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade, botinas e verdade é berra boi Atenção cavaleiros e moladeiros de Penápolis e região Vem aí a Festa dos Tropeiros Dia 25 de Agosto no Saltinho do Galinari Preservando a cultura do peão de boiadeiro Com cavalgada, dança de catira, toque do berrante, encontro de comitivas e almoço tropeiro do meio-dia às duas Levar pratos e talheres O melhor da música sertaneja raiz a tarde toda Com Jairo do Cedro, Irmãs Jacó, Altair e Rodrigo Viola Dárcio e Marques, bailão com o grupo Oscar e Pirão e show com a dupla Orgulho do Brasil, Roberto e Meirinho Um beijo na tua nuca Convites antecipados na Onda Verde e produtos naturais no Vilá de Regina Montiel Rações próximo à Prefeitura e Agropete Rei na Cidade Jardim Informações 1799792-8881 Calce a bota e o chapéu e venha festar com a gente domingo dia 25 de Agosto no Saltinho do Galinari Você está ouvindo Clube do Caipirão Ó nós aqui através de volta com o nosso Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Vamos ouvir no romantismo do sertanejo Milionário e José Rico Decida O amor há momentos que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Quem satisfaço é de você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Querida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Se não quer respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Eu sou do tipo que ainda sai na madrugada Mas não trai a sua amada no momento de ilusão E no amor eu sou do tipo de homem Que ainda perde a fome quando sofre de paixão Eu sou do tipo que se diz fora de moda Mas isso não me incomoda quando se sabe o que quer Eu sou do tipo que ainda escreve poesia E faz amor todo dia sempre com a mesma mulher Eu sou um dos últimos dos apaixonados Do tipo que ainda vai serenata por um grande amor Se o romantismo ficou no passado Posso ser careta, ser antiquado, ser o que for Eu sou um dos últimos dos apaixonados E em cada mil existe um igual a mim Pode até falar quem quiser Que eu sou do ladrado Mas quando me entrego numa paixão Eu sou o mesmo assim Eu sou do tipo que segue as regras do jogo Posso até ficar de fogo quando abraço a solidão Eu sou daqueles que amanhece na zoeira Mas sempre com a companheira dentro do seu coração Eu sou do tipo que nunca briga por nada Mas pela pessoa amada enfrento tudo o que vier Sou na verdade do tipo de homem que assume Que ainda morre de ciúme pelo amor de uma mulher Eu sou um dos últimos dos apaixonados Do tipo que ainda vai serenata por um grande amor Se o romantismo ficou no passado Posso ser careta, ser antiquado, ser o que for Eu sou um dos últimos dos apaixonados E em cada mil existe um igual a mim Pode até falar quem quiser Que eu sou do ladrado Mas quando me entrego numa paixão Eu sou o mesmo assim Pode até falar quem quiser Que eu sou do ladrado Mas quando me entrego numa paixão Eu sou o mesmo assim Você ouve Clube do Caipirão Estou numa guerra quente Subindo a temperatura Uma mulher e dois homens A parada vai ser dura Os dois doentes por ela É um só que vai ter cura Eu jogo a casca no fogo Põe o ovo na gordura Pela mulher que eu amo Todo meu sangue derramo Não me entrego a rapadura Eu jurei que ela é minha E não quebra a minha jura Se eu perder essa parada Troco a pé de assinatura Por esse amor tão forte Eu faço qualquer loucura Eu tenho Chimite Oeste Tanto corta como fura Com ele eu abro ala Na hora que eu mando bala Eu clareio a noite escura A menina vive presa Está muito bem segura Embaixo de sete chaves Segredo na fechadura Tem uma guarda severa Para lhe dar cobertura Só tem guardas escolhidos Dois metros e dez de altura Vou vencer essa batalha A menina é a medalha Pro meu ato de bravura Eu roubei essa menina Meu anjinho de cantura Na cabeça até os pés Ela só tem formosura Hoje eu digo para ela Apertando na cintura Meu bem escapa e conflita Sem cair na sepultura Confesso de coração Minha vida era um limão Agora virou doçura Eu comprei uma casinha Só falta passar escritura Está no tijolo à vista Sem rebote, sem pintura Mas dentro tem uma joia Que muita gente procura Para mim caiu do céu Essa linda criatura Minha casinha modesta Não é um castelo em festa Mas tem amor com fartura No Clube do Caipirão Clube do Caipirão Tem mais modão Balango benço, Caipirão As pessoas me perguntam Ô Caipirão, não tem como você gravar pra mim Essas modas que você toca aí no programa? Ó, a gente tem um pendrive de modão Do Clube do Caipirão Com estes sucessos que você ouve aqui no programa Pra você ouvir na hora que quiser Tem também o link pra você baixar aí no computador Manda mensagem no WhatsApp Código de área dezoito Nove nove meia quatro três treze oito sete DDD dezoito Nove nove meia quatro três treze oito sete Pendrive de modão do Clube do Caipirão Dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Cadê Você é o nome da moda? Música de Odaí José com Leandro e Leonardo Música de Odaí José com Leandro e Leonardo Clube do Caipirão Cadê Você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Clube! Clube do Caipirão O programa do Madel E não voltou pra me fazer sorrir Encosta sua cabeça Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero seu carinho Por que eu morrer Por que eu vivo tão sozinho Não sei se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim Não sei se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta sua cabezinha O meu ombro E conta logo suas mãos Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero seus carinhos Por que eu vivo tão sozinho Não sei se ela vai embora Não sei se a saudade vir Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim O clube da música sertaneja É o clube do caipirão Bem meus amigos Chegamos ao final de mais uma edição Do nosso clube do caipirão Com os grandes clássicos Da nossa música sertaneja Sonoplastia foi do Zé Luquinha Acessoria e produção Da dona Juju Em nome da nossa equipe Eu agradeço você Pelo carinho Pela sintonia Pela audiência Aqui com o nosso programa Fique com Deus Com ele eu também vou indo E até mais Você ouviu Clube do caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do caipirão De volta amanhã na programação